Vamos tentar simplificar esta expressão racional. Parem o vídeo e tentem primeiro fazê-lo sozinhos. Ok, temos aqui algo de interessante. Temos uma expressão racional com duas variáveis. Mas, no fundo, vamos recorrer às mesmas estratégias a que recorremos quando simplificamos expressões racionais com uma variável. Por exemplo, aqui no numerador. Antes de mais, podem ver que temos um coeficiente diferente de 1 no termo onde temos x ao quadrado. E será que conseguimos que este passe a ser 1? Conseguimos! Olhando para os restantes coeficientes que temos no numerador, vemos que todos eles são divisíveis por 5. Por isso, vamos começar por colocar o 5 em evidência e ficamos com 5 a multiplicar por... Se dividirmos este termo por 5, ficamos só com o x ao quadrado. E aqui, se dividirmos este termo por 5, ficamos com mais 4xy... Aliás, vamos antes escrever mais 4yx. Assim, fica um aspecto mais semelhante às expressões que já simplificámos noutros exemplos e onde a variável era o x. Como se o 4y fosse o coeficiente do termo em x. E temos ainda o mais 20y ao quadrado que, dividido por 5, fica mais 4y ao quadrado. Agora, vamos olhar para o denominador. Tal como fizemos aqui, vamos também escrever o x do lado direito. Menos xy é o mesmo que menos yx. Será que conseguimos encontrar dois números, ou melhor, dois monómios, cujo produto seja igual a menos 6y ao quadrado e cuja soma seja menos y? Será que conseguimos encontrar um a e um b tais que a vezes b seja menos 6y ao quadrado e a mais b seja menos y? Bem, vão ter de ser necessariamente monómios que envolvam o y. Vamos lá ver. Esperem, primeiro vamos simplificar. Imaginem que, em vez deste polinómio, queremos fatorizar o polinómio x ao quadrado menos x menos 6. O que fiz foi pegar neste polinómio que tínhamos no denominador e retirar-lhe a variável y. Agora, este polinómio já só tem uma variável e já fatorizamos outros deste tipo. Podemos encontrar os seus zeros recorrendo à fórmula resolvendo para equações de segundo grau ou usar aquela outra estratégia em que precisamos de encontrar dois números a e b, cujo produto seja menos 6, menos 6, e a soma desses mesmos dois números seja menos 1, o coeficiente do termo de grau 1. E menos 3 e 2 funcionam. Menos 3 vezes 2 são menos 6 e menos 3 mais 2 é menos 1. Assim, a fatorização deste polinómio fica x menos 3 vezes x mais 2. Agora, em que diferem estes dois polinómios? Vamos ter um y a aparecer na soma e um y ao quadrado a aparecer no produto. Portanto, tanto o A como o B vão ter de ter um y. Será que funciona simplesmente acrescentar um y a cada um dos valores que encontramos para este polinómio mais simples? Será que menos 3y e 2y funcionam? Vamos ver. O produto destes dois novos A e B será dado por menos 3y vezes 2y, que é menos 6y ao quadrado. Boa! Este dá. E a soma será dada por menos 3y mais 2y, que também funciona. É igual a menos y. Então, como é que vai ficar a nossa fatorização? Vamos ter x mais o A, ou seja, mais menos 3y ou apenas menos 3y vezes x mais o B mais 2y. E agora, bem por enquanto, ainda nada parece poder ser simplificado. Mas o que temos no numerador parece que ainda pode ser fatorizado. E até podemos tentar usar a mesma estratégia a que recorremos no denominador. Que dois monómios podemos ter cujo produto seja 4y ao quadrado e a soma seja 4y. Parece-me que 2y e, novamente, 2y devem funcionar. 2y vezes 2y são 4y ao quadrado e 2y mais 2y são 4y. Ok. Então, podemos fatorizar o numerador e reescrevê-lo como 5. Este 5 que já tínhamos colocado em evidência e que vai multiplicar por x mais 2y vezes x mais 2y. Também podíamos ter escrito apenas x mais 2y ao quadrado. Mas acho que para a simplificação fica mais claro se escrevermos assim. E no denominador vamos ter no denominador vamos ter x menos 3y vezes x mais 2y. E agora sim, temos um fator em comum. Temos x mais 2y no numerador e x mais 2y no denominador. E podemos eliminar este fator. Dividindo x mais 2y por x mais 2y ficamos com 1. Isto, claro, assumindo que x mais 2y não pode ser 0. E esta é uma condição importante e que não podemos esquecer. Porque quando eliminarmos estes fatores essa informação vai deixar de estar implícita na própria expressão e temos de passar a explicitá-la. A versão simplificada vai ficar apenas 5 vezes x mais 2y sobre x menos 3y. Mas para que esta expressão seja algebricamente equivalente à inicial e a todas as outras que tínhamos antes de eliminar estes fatores temos de acrescentar a condição x mais 2y é diferente de 0. Ou, de outra forma, poderíamos também escrever que x tem de ser diferente de menos 2y. E pronto, não podemos simplificar mais esta expressão por isso já não precisamos desta fatorização no numerador. Desenvolvendo este produto ficamos com 5x mais 5 vezes 2y mais 10y sobre x menos 3y. E mais uma vez, para que esta expressão seja algebricamente equivalente à anterior e à inicial temos de acrescentar ix tem de ser diferente de menos 2y. E agora, toda esta expressão é uma versão simplificada mas algebricamente equivalente da expressão inicial. E agora, toda esta expressão e agora, toda esta expressão